A nossa ordem, quer junto da Secretaria da Saúde, quer junto da Secretaria da Integração e Assuntos Sociais, entregou em 2016, e depois repetiu mais tarde, dois documentos. Um relacionado com como é que quem está na saúde vê a problemática, que não sendo da saúde, sendo também social, o que se chama de determinantes sociais da saúde, mas que dificultam depois o regresso à casa destes utentes. O outro foi, no que diz respeito aos aspectos estratégicos para a reforma dos cuidados de saúde primários na Madeira. Porque nós entendemos que estas duas perspectivas, sem estes dois olhares, não se vai resolver praticamente quase nada. Mas acha que não se está a fazer nada em relação a estes diagnósticos que apresentaram? Um aumento, como está a acontecer, e sabemos que está a acontecer, da longevidade dos portadores de doenças crónicas, das múltiplas com a mobilidade, como aqui já foram faladas, e com tendência para acrescentar, ou se faz qualquer coisa estratégico e atalha-se caminho para a médio prazo, a longo prazo, ter o problema controlado, ou então o problema vai tender-se a agravar. E como é que se faz isso? De facto, há aqui uns números que é preciso também clarificar. E a enfermeira Célia disse muito bem que neste momento estão internados com alta médica, alta médica, ou seja, doentes que do ponto de vista da causa médica, da patologia, que chegaram ao hospital e está resolvido, não quer dizer que os outros problemas estejam resolvidos, há alguns deles clínicos, e por isso não se pode considerar alta clínica. Outentes que têm alta médica e que têm outros problemas que não permite, de vária ordem, incluindo alguns de natureza social, que não permite o regresso a casa, são à volta de 50 a 60. Isto é um número dinâmico porque hoje estão a entrar, outros estão a sair, e portanto 50 a 60. Não são os 500. Então como é que aparece este número de 500? Pois, é preciso clarificar os conceitos. E também é confirmado pelas entidades policiais. E é verdade, estão internados no César Rama, não sei exatamente quantos, mas mais de 500 utentes que têm alta médica. Mas estão onde? Estão nos cuidados continuados, nomeadamente João de Almada, nomeadamente quarto piso dos marmoleiros, metade do primeiro piso dos marmoleiros, que estão no Atalaia, ou seja, são utentes que estando no César Rama não estão no hospital. E não gastam aquele dinheiro que se diz que se está a gastar. Portanto, nós estamos aqui a falar de casos de pessoas que estão eventualmente nos corredores, como às vezes costumam dizer. Estes doentes não têm as equipas médicas, nem têm que ter, que têm doentes agudos, não têm as equipas de enfermagem, aliás estão muito paupuradas, que têm nos serviços agudos, que também estão paupurados, mas aqui estão ainda mais, nem têm os assistentes operacionais que deveriam ter. Ou seja, e o peso destas pessoas no sistema não é tão grande como toda a gente diz. Estamos a falar de cuidados continuados de longa duração. É muito semelhante àquilo que se passa no lar da Bela Vista, e que se passa no lar deste tipo de utentes, é muito semelhante àquilo que está no lar, por exemplo, da Bela Vista. E mais, e a largos passos, caminhamos para ser muito semelhante aos utentes que estão nos lares da segurança social. Porque se nós formos a ver as residências, as estruturas residenciais para idosos, mais conhecidas como lares, não têm lá os velhinhos todos jeitozinhos que se cuidam, só precisam de uma guarida para estar. Sim, muitos deles. Primeiro, e para se alimentar, a maior parte delas tem dependência grave ou muito grave. Muitos deles, talvez mais de metade ou aproximadamente metade, têm perturbações da cognição. Ou seja, não estão orientados. Portanto, destas 500 pessoas que aqui se tem falado deste número, se calhar muito poucos e que eventualmente, de acordo com aquilo que me está a dizer, teriam condições de regressar às suas casas. Destes 50 ou 60, porque como disse o número dinâmico, talvez existe para aí uma meia dúzia, nem se chega a uma dúzia de pessoas, que tinham condições para integrar um dos lares, um dos lares da oferta pública ou privada que a Madeira tem. Mas há um conjunto de outros que nem para casa pode ir. Não há condições possíveis de ter em casa. E há outros que poderiam ter em casa, mas tinham de ter apoio muito diferente daquilo que têm. Não são só os ajudantes domiciliárias. Têm de ter respostas de saúde no domicílio. E isso, o centro de saúde, tem um papel fundamental. Têm de ter a proximidade, o conhecimento e a articulação com a segurança social. Se esse trabalho não for feito, e daí que a gente tivesse juntado os dois documentos, juntamos os dois documentos e integramos-nos nas duas tutelas, porque ela tem muito a ver com as duas secretarias. É o Vídeo Júlio, se pode separar as pessoas, a gente social e, digamos, e dentro da saúde. Mas esse documento não mereceu resposta das entidades às quais dirigiram os documentos. É, sim. Isto mudaram os responsáveis. Aguardamos ainda desenvolvimentos. Aliás, o primeiro documento ainda tivemos a oportunidade, numa reunião, apresentar aqui no Conselho Médico Regional. Também compreendemos que também tomaram posse há relativamente pouco tempo. Mas é uma matéria que até as ordens profissionais vão ter que também ser mais proativas no conjunto, não é? No conjunto. No sentido de detalharmos este fenómeno, que tem tendência a agravar, que não está a resolver o problema das pessoas. Como o Dr. Chaves dizia, o idoso quando sai, cada vez que sai, para ser internado, sumem capacidades. Às vezes, em horas, desorienta-se. Se estava minimamente orientado, no suíte, no seu quarto, na sua casa, desorienta, mesmo que tenha um internamento muito rápido, às vezes, de horas, fazer o suficiente para já ter algumas orientações. Então, se ficar internado e não receber familiares... Isso me permite. Do percurso e da experiência e da vivência que ela tem, relativamente ao seu pai, que já faleceu infelizmente, é quase um estudo-caso, mas um estudo-caso que podemos encontrar em outros casos. Primeiro, mesmo admitindo que este senhor chegou ao serviço de urgência, foi operado logo nas horas seguintes, o que não acontece na maior parte das vezes, e que, logo desde o início do internamento, começaram a cuidar do regresso a casa, o que parece não ter acontecido, mesmo que tivessem feito isso, há aqui um problema estrutural, que é a questão dos cuidados continuados, de curta e média duração. Ora, este senhor, por esta descrição, nunca poderia transitar abruptamente do hospital para casa, sem apoio. Isto não é alta problemática, isto é uma má prática. Mas, a fazer fé na informação cuidada à senhora, foi essa a solução que está a ser. Mas esta senhora, ou este senhor, certamente lhe indicaram porquê que ela não foi referenciada para a rede, mas, desde logo, há dois constrangimentos, um estrutural... Mas, calhar, nesses casos, o que dizem é que não há vagas nos serviços, não é nos outros lados. É que, desde os anos 90, que na Madeira não se criam camas de cuidados continuados, de curta e média duração. Ora, e só existem cuidados continuados, para curta e média duração, para algumas zonas, alguns concelhos da ilha. Depois, este senhor podia ter uma intercorrência, por exemplo, um MRSA, uma dessas infecções hospitalares, e não ter critérios para entrar. Por acaso, não tem um critério. Ele até tem um critério, que é um dos critérios que já deve ter sido abolido há muito tempo, que é, só entra na rede se o cuidador se responsabilizar por levar a pessoa para casa. Que é um critério absurdo. Ora, devemos dizer às pessoas que nós não temos chovelhinhos com altas médicas no hospital, e que permanecem no hospital. Nós temos jovenzinhos, temos jovens com 18 anos, com 25 anos, temos jovens da minha idade, que foram operados, que têm doenças complicadas, e depois temos os velhinhos, se calhar se for para os marmores, temos mais velhinhos. Mas, para dizer o seguinte, falha, e que é estrutural, e que tem algumas coisas que têm de mudar. Cuidados continuados, é preciso urgentemente alargar a rede de cuidados continuados. O outro aspecto que falhou em toda a linha, de centro de saúde. Então, este centro de saúde não conhece os seus utentes. O que é que lá anda a fazer? Para que é que está lá tanta gente? Isso aí foi a resposta que a médica terá dado, não é? Não sabe que chegou um utente, com aquela idade, que foi operado, até tem acesso a toda a informação médica, de todos os profissionais de enfermagem, e esta pessoa fica entregue a si mesma, nem foi aos cuidados continuados. Ou seja, falta essa comunicação em todo o sistema. É abruptamente lançada na comunidade, e nem o centro de saúde se vê. Isto para dizer o seguinte, na proposta que nós apresentamos, sobre a reestruturação dos cuidados de saúde primários, fizemos duas recomendações, e que pusessem completamente de lado a reforma do continente, que ela não resultou. E, basta olharmos para estas imagens que vimos na televisão há 15 dias atrás, em Faro, mas também vimos no norte do país. A outra é que a rede de cuidados continuados no continente também falhou em muita linha, apesar, redondamente, e, portanto, também basta olhar e falar, e falar com pessoas que trabalham lá. Ora, se a primeira célia diz que aqui vão seguir, e tiveram a estudar o promovor, a proposta do continente, se os técnicos que escreveram cá, e o indivíduo, são os que propuseram a rede, que falhou em toda a linha, se o Sr. Secretário da Saúde quer expandir a reforma, se o Sr. Secretário da Saúde quer expandir, aliás, disse-lhe a ordem dos enfermeiros, que vai expandir rapidamente em força a reforma do continente, até para o bom Jesus, vai trazê-la da ponta do sol e metê-la já no bom Jesus, ai meu Deus, eu penso que vamos estar aqui mais uma década sem resolver para o mundo. Nós temos mais um... A questão do dinheiro não é toda. Não é toda. A Madeira tem umas condições excepcionais ímpares para encontrar modelos da organização das respostas altamente eficientes e efetivas, desde que haja coordenação. Reparem, nós somos, estamos organizados numa junção entre os centros de saúde, o hospital, os cuidados continuados, os cuidados paliativos. Situação notável no país. Não foi o modelo, não foi inventado por nós, mas à escala de uma região com um governo autónomo e a ímper, nem os assustem isso. O que quer dizer que, se eu cuidar das pessoas em articulação com a segurança social, com as tais respostas que aqui foram faladas, multivariadas e intersectoriais, mas mesmo só no domínio da saúde, e o cuidar das pessoas mais próximo delas vivem e onde estão, incluindo os lares, porque há aqui uma falência em toda a linha dos lares, públicos, privados e sociais. Ou seja, é preciso investir mais em... Reparem, qualquer coisa que aconteça no idoso, ele vai logo parar a urgência. E também nos centros de saúde há falência, porque já se esperava, as pessoas foram todas para o hospital, não se admitiram, nomeadamente enfermeiros, e portanto não temos pessoas para acompanhar as pessoas em casa. Mas este modelo organizativo que nós temos, juntamente com um governo regional, com duas secretarias que trabalham e devem trabalhar cada vez mais em cooperação, ganhava-se aqui muito, teríamos muita poupança para melhores resultados do que temos, porque repare, e o doutor Chaves, que faz urgências, sabe disso, tão bem, o melhor do que é. O que é que nós temos? Eu ia levantar o problema de urgência. Tem que levantar o problema de urgência. Com condições que poderiam ser, se intervidas a tempo, na casa das pessoas, poderiam não sequer ter necessidade de chegar a urgência. Doenças, agonizações do furo respiratório, estas chamadas condições que são altamente sensíveis aos cuidados de ambulatório ou cuidados de saúde primários. Depois temos situações de pessoas ou porque têm diarreia ou porque têm vómitos, desequilibram hidroeletricamente, como são idosos vulneráveis, têm necessidade de ser internados. Ou seja, se nós fizéssemos uma aposta como deveria ser, integrada nos cuidados de saúde primários, nos centros de saúde, em articulação com a segurança social, com o reforço de meios de proximidade e devidamente articulados, nós não íamos ter falta de camas no internamento. Teríamos de resolver o problema dos cuidados continuados de média e longa duração. Sobretudo, de curta e média duração. Lares. Teríamos de arranjar mais lares. Lares é de longa duração. Mas atenção, e que os nossos lares são já quase que estruturas de longa duração. Porquê? Quem tem 60% a 70% de idosos pendentes, não se pode dizer que estamos a falar de um lar. Se eu tenho 50% dos utentes com perturbações cognitivas, não posso estar a falar de um lar, porque os lares não têm estas porcentagens. Doentes inconscientes do lar, 15% de inconscientes nos lares públicos. Isto, nos lares públicos, felizmente não temos tanta margem, nem têm condições para estar. Não estamos a falar dos lares que é daquela ideia que as pessoas têm que eu agora cheio a certa altura, tenho algum dinheirinho, alguma pensão. são as residências para idosos que nós temos. Para sintetizar o resultado, se nós apostarmos como deve ser nos cuidados primários, não com esta reforma, não com aquela que falhou no continente durante mais de uma década, se nós apostarmos numa integração com o social, não com a reforma do continente que falhou em toda a linha e juntarmos todos segurança social, saúde e num brainstorming acordarmos num modelo, temos condições para ter sustentabilidade, para ter respostas e alguma alteração legislativa também desinfeita. E para isso eu penso que um só partido não é capaz de fazer. Não é capaz de fazer, aliás, nós recebemos nos últimos seis meses quatro partidos do arco da governação, todos eles com o assento parlamentar. Não vi nenhuma sensibilidade de nenhum deles para resolver o mexer nestas questões de fim do... Para preocupar, o tente que vive no segundo esquerdo se leva o doente para casa, se leva o seu familiar para casa, fica desgraçado em toda a linha. O do segundo direito se deixa no hospital fica feliz em toda a linha. Ora, existe aqui uma injustiça social de tal ordem que para ser intervencionada tem de haver mudança legislativa e essa mudança legislativa tem de ser numa base de um acordo interparticado. O enfermeiro velho, o enfermeiro... A situação de falência à montante, esse cenário do serviço de urgência real e até a sua visão é a montante, é a montante, mas é de falência à montante. É de falência à montante. Muitos daqueles utentes que chegam à urgência poderiam não chegar se eles tivessem uma boa assistência não estão cobertos. Nem vão estar cobertos pela reforma. Como estamos aqui a dizer, a segurança social para aqueles casos que são mesmo altas sociais, temos dado um enfoque, embora já aquela separação que todos concordamos entre rede e altas sociais e realmente quer em termos de contratualização para 20 camas para altas sociais e temos também o lar do Porto da Cruz 2 que foi criado uma situação de pico devido à gripe que entretanto manteve-se como resposta também para 16 camas de altas problemáticas. Estão ocupadas sempre e exclusivamente com altas adictas por um ser de casa. Há alguma assistência a ter um mega digamos assim centro? Ou seja, podemos concluir que por aquilo que vimos aqui está tudo identificado em termos do diagnóstico as soluções é que eventualmente poderão não ser mais ocupadas nesta altura. Salientar um aspecto porque acredito nele e anda refletindo neles há uns anos que é o seguinte a saúde não pode voltar as costas ao social. O social impacta muito a saúde mas as pessoas necessitam dos cuidados de saúde onde quer que estejam incluído nos lares e a saúde são respostas abrangentes integradas integradas de proximidade e volto a dizer a Madeira tem condições ótimas organizativas e de proximidade governativa para avançar com a solução que corte quase radicalmente com as reformas que se implementaram no país porque essas há década há mais de uma década que já demonstraram que não servem não vale a pena trazer ex-ministros à Madeira nem coordenadores de redes dos anos que pensaram no final dos anos 90 porque elas as necessidades hoje são completamente diferentes a perspectiva que nós temos sobre as soluções são completamente diferentes de certa forma para concluirmos ficam esses desafios sobretudo só para terminar